Fala pessoal, e se você está usando o seu Windows e de repente na hora que você manda ele reiniciar, ele começa aquele processo de atualização chato. E justamente na hora que você mais precisa do computador para poder terminar o seu trabalho, ele começa aquele procedimento que vai levar de repente 10 minutos, meia hora, uma hora, enfim. Ninguém sabe ao certo. Você já tentou desabilitar pelo Regedit, você já tentou editar pela GPO, e mesmo assim ele volta a habilitar tudo novamente, você não consegue desabilitar isso. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar um programa super fácil, você instala ele no seu computador e apenas com algumas teclas você consegue tanto desabilitar o Windows Update completamente, quanto reabilitar caso seja necessário, caso você queira fazer alguma atualização no sistema. Então se você é novo no canal, já te peço para clicar no botão de inscrever-se, habilita o sininho das notificações, já deixa o seu like, isso ajuda bastante na divulgação do canal. Toda semana eu estou trazendo um vídeo novo para vocês, tentando resolver a grande maioria dos problemas que são comuns a todos os usuários. Meu nome é Davi Carvalho e esse é o Micro Help, o canal que ajuda você na área de TI. Então pessoal, antes da gente começar sobre a instalação do programa, eu só vou deixar claro o seguinte, não é a minha opinião pessoal desabilitar ou deixar habilitado o Windows Update, eu deixo isso por conta de vocês. Vão haver pessoas que vão querer que o Windows Update fique habilitado para poder fazer todas as atualizações e vão haver outras pessoas que não vão querer, porque não vai querer ser imputunado. Justamente o Windows Update, geralmente ele vai fazer atualização no momento em que não é mais propício, enfim. Pessoal, lembrando que essa ferramenta é exclusiva para o Windows 10, tá? Ela não vai funcionar nem no Windows 8, nem no Windows 7. Windows 8 ou Windows 7 dá para a gente poder desabilitar a parte do Windows Update direto em serviços. Então sem mais delongas, vamos para a nossa máquina virtual para fazer a instalação desse programa. Então pessoal, vamos no Google, a gente vai escrever Major Gix Sledge Hammer. Vamos dar Enter e seria essa primeira opção. De qualquer maneira eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Aí fica bem mais fácil. A gente pode clicar aqui na primeira opção, vamos poder baixar ele. Vamos aguardar aqui o site liberar o arquivo. Beleza, o arquivo já está baixado. Tranquilo pessoal, terminou de baixar. Vamos clicar, mostrar na pasta e vamos extrair o conteúdo. Vamos dar a extrair tudo. E na pasta extraída nós vamos ter duas opções, tá? O instalador e a versão portátil dele. É, geralmente quando eu vou instalar ele, eu geralmente vou na parte do instalador mesmo. Vamos dar dois cliques, clicar em sim, ok. Vamos mandar avançar, 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 sim. Avança de novo e mais uma vez. Beleza, concluímos. Ele vai ter colocado o íconezinho na área de trabalho, Sledge Hammer. Vamos só dar dois cliques, clicar em sim. E ele vai começar aqui a apresentação do scriptzinho. Então, nessa primeira parte aqui, se você quer somente desabilitar o seu Windows Update, basicamente ele já está pronto. Ele está mostrando a mensagem aqui, Windows 10 Updates Disable. Então você não precisa fazer mais nada. Aí seria somente clicar no xzinho para poder fechar a janela e já está pronto. Mas, caso você queira habilitar o Windows Update, ou de repente habilitar o Windows Update para poder estar instalando um programa na Windows Store, aí você vai ter que clicar na letra N, conforme está dizendo aqui embaixo. Ele vai partir para a próxima tela. A gente pode apertar a barra de espaço. E nessa próxima tela aqui, ele vai dar algumas opções. Eu vou explicar para vocês todas elas. Primeira opção, se a gente digitar a letra E, a gente vai habilitar o Windows Update novamente. Vamos começar com essa daqui. É só aguardar o finalzinho do processo. Pronto, bem rápido. Ele já habilitou o Windows Update. E a letra E virou letra D. Para quê? Para que caso você faça uma atualização no Windows Update e depois que você tenha terminado a atualização, você queira desabilitar novamente o Windows Update. Entendeu? Agora falando sobre as outras opções, todas essas outras quatro opções, do 1 ao número 4, ele vai estar sugerindo que a gente rode um programinha que vai fazer a mesma função do Windows Update. Na realidade, ele é até um pouquinho melhor para poder fazer o gerenciamento das suas atualizações. Então vamos fazer um teste. Vamos clicar na primeira opção, vamos digitar o número 1. Ele já vai jogar a gente para o programinha. E nesse programinha aqui é bem tranquilo, bem básico. Aqui do lado direito aparecem já as atualizações disponíveis. A gente clica nesse ícone aqui para ele procurar e ver todas as atualizações que estão disponíveis no momento para o sistema. Caso a gente queira fazer uma atualização, a gente vai marcar ao lado da atualização, ou todas, ou uma somente. E vamos clicar nesse ícone aqui e instalar. Isso ele já vai fazer o download da atualização e já vai baixar o arquivo. Aí vamos só aguardar. Baixou, ele já fez a atualização, já fez a instalação do arquivo, acabou, seria somente isso mesmo. Se nós optarmos pela segunda opção, é um outro programinha, não é o mesmo da primeira opção, mas que faz a mesma função. Ele procura todas as atualizações que estão disponíveis e coloca aqui na tela de uma forma mais facilitada. Seria a mesma situação. A gente marca a opção que a gente quer fazer a instalação e clica nesse ícone aqui em Install Updates. Ele vai fazer o download da atualização e logo em seguida vai fazer a instalação. Prontinho, ele terminou de fazer a instalação e agora está perguntando se a gente pode fazer um reboot. Eu vou colocar não agora, mas se você optar para fazer isso, minha recomendação é que você coloque sim. Então pessoal, na terceira opção, ele vai rodar o mesmo programa da opção número 1, só que ele já está avisando aqui que ele vai baixar esse cabzinho que só esse cab sozinho tem 500 MB. Ele vai colocar a gente no modo offline automático. Eu vou colocar aqui só para vocês verem, que ele vai carregar o mesmo programinha e ele já começa fazendo o download do cabzinho que ele avisou para quê? Para ele poder rodar de uma maneira offline que não precisa estar conectada na internet. Eu coloquei aqui só para vocês verem, mas eu vou colocar em Cancelar e a gente vai para a quarta opção. Então pessoal, nessa quarta opção aqui, ele vai estar rodando o mesmo programinha da opção número 1, só que a diferença é que ele está no modo Expert. Basicamente eu não notei muita diferença e vai fazer a mesma coisa. A gente vai clicar aqui em Procurar. Ele vai procurar todas as atualizações que estão disponíveis e aqui ele já me mostra as atualizações que estão instaladas e as atualizações do Windows que faltam serem instaladas aqui pendentes. Seria só marcar e clicar em Instalar igual as outras vezes. Agora se você não quer deixar mais o programa instalado na sua máquina e você quer desfazer tudo o que foi feito com relação a esse script, é muito fácil, muito tranquilo também. Vamos clicar com o botão direito em cima do ícone. Vamos abrir o local do arquivo. E aqui a gente vai ter uma pasta Uninstall. A gente vai dar dois cliques nela. E aqui a gente tem o íconezinho da desinstalação. Vamos só dar dois cliques nele. Clicar em Sim. E pergunta se tem certeza se vai desinstalar. Vamos clicar em Sim. Ele desinstalou. É só fechar a janelinha. E tudo foi removido do seu sistema. E para a gente fazer um teste, vamos escrever o Windows Update. Ele vai abrir a janelinha. E a gente clica em verificar as atualizações. Se tiver tudo ok, ele vai fazer a verificação normal. E se tiver normal, ele vai começar a baixar todas as atualizações do Windows normalmente. E se esse vídeo foi útil, eu já te peço que você se inscreva aqui no canal. Clica no sininho das notificações. Já deixa o seu like. Isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. E se você ficou com alguma dúvida, eu já te peço para você poder estar deixando também aqui nos comentários suas dúvidas. Eu vou tentar estar ajudando a todos na medida do possível. Tentando responder a quase todo mundo. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri